O ex-presidente Michel Temer que passou a noite em uma sala de 20 metros quadrados na superintendência da Polícia Federal, lá no Rio de Janeiro. E é pra lá que eu vou agora ao vivo, porque ele foi preso pela operação Lava Jato na porta de casa nesta quinta-feira, em bairro Nobre de São Paulo. Foi em pleno trânsito que ele foi abordado. Eu vou direto com o Daniel Pena Firme. Daniel, então ele passou aí a noite neste local em que você está. Bom dia. Muito bom dia, Dudu Camargo. Muito bom dia a todos ligados no primeiro impacto desse fenômeno de audiência em todo o Brasil. É verdade, nós estamos bem em frente à superintendência da Polícia Federal aqui na zona portuária do Rio de Janeiro, na Praça Mauá. E foi aqui na superintendência, precisamente na sala do corregedor da Polícia Federal, que o ex-presidente Michel Temer passou a noite. É uma sala, como você bem disse, com 20 metros quadrados, que tem frigobar e banheiro privativo. Uma das poucas salas desse prédio, que é uma edificação bem antiga, que possui banheiro privativo e foi justamente por isso que Michel Temer foi levado para lá. Ele chegou aqui ontem, precisamente, às 18 horas e 38 minutos. A sala ainda não estava preparada para receber o ex-presidente. Foi colocada nesta sala uma cama, colocada às pressas, justamente para que Michel Temer pudesse passar a noite. Isso porque não estava previsto que ele ficasse aqui, porque a determinação inicial era de que Michel Temer fosse levado para o Batalhão Especial Prisional que fica em Niterói, aqui no Rio de Janeiro, para onde foi levado Moreira Franco e também Coronel Lima. Lá, inclusive, está o ex-governador Luiz Fernando Pesão. Mas, a pedido da defesa, o juiz Marcelo Bretas concedeu a Michel Temer o direito de passar a noite aqui na superintendência da Polícia Federal e ficar preso aqui, justamente porque o ex-presidente Lula tem esse benefício de estar preso na Polícia Federal lá de Curitiba. Então, pela prerrogativa de ser ex-presidente da República, Michel Temer também teve o direito de ficar preso na superintendência da Polícia Federal, só que aqui no Rio de Janeiro. A informação que a gente tem é de que ele está muito abatido, passou a noite de maneira muito abatida, muito triste, inclusive não quis jantar. Como não há uma estrutura adequada para alimentação, não há presos aqui na PF do Rio de Janeiro, a informação que a gente tem é de que a comida servida ao presidente Michel Temer é comprada fora daqui da Polícia Federal. Não há fornecimento de quentinha, justamente porque não tem preso aqui. Então, a comida que foi servida a ele na noite de ontem foi comprada fora da Polícia Federal, mas ele teria se recusado a jantar. Dudu, é com você. Daniel, inclusive, você falou sobre o estado abatido do ex-presidente Michel Temer. Nós mostramos um vídeo agora há pouco dele sendo abordado na rua de São Paulo, dentro do carro e ali naquela imagem, quando abrem a porta, já é possível notar um certo abatimento e até ele ficou assustado com a abordagem dos policiais. Está aí a imagem novamente na tela e essa prisão foi feita aqui em São Paulo, nas ruas da capital. Antônio Petren está em São Paulo e tem informações direto da Polícia Federal em São Paulo. Antônio Petren, bom dia para você. Ele foi pego em que região de São Paulo? Foi na saída da casa dele, região de Pinheiros, ali ou, Petren? Exatamente, Dudu. Bom dia para você a todos ligados no Primeiro Impacto. O presidente Michel Temer foi abordado aí, preso pelos agentes da Polícia Federal, por volta das 10h30 da manhã, quando saía de casa, que fica no bairro alto de Pinheiros, e ia para o escritório dele, no Itaim Bibi, que fica a uma distância de 5 quilômetros. Essa imagem que você se referiu aí, Dudu, é exatamente no momento da abordagem dos agentes da Polícia Federal. O ex-presidente está dentro do carro, chega a abrir a porta, mostra um semblante assustado, né? Depois, quando percebe que está sendo gravado por um celular filmado, ele fecha a porta. Depois desse momento, o carro foi levado de novo para a residência do ex-presidente Michel Temer. Lá, ele pegou alguns pertences e toda a comitiva partiu para o aeroporto de Guarulhos, uma distância de 40 quilômetros. Em Guarulhos, ele ficou ali, retido na sede da Polícia Federal, fez exame de corpo de delito e depois, no começo, no final da tarde, começo da noite, seguiu para o Rio de Janeiro, como já relatou aí o Pena Firme. Ele é acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre a prisão do ex-presidente Michel Temer. Dudu.